E aí meu camarada, minha camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, é o seguinte, você já viu uma pessoa não perdoar, velho? Não perdoar, a pessoa que mano, não tá afim É, nem todo mundo libera perdão, ainda mais nas batalhas de rima Mas eu vou te dar um conselho, se você brigou com seu irmão, brigou com a sua mãe, brigou com seu namorado, com a sua namorada Perdoa, velho, é a melhor coisa que você faz no seu coração Tem MC que não perdoa não, e a gente separou pra vocês esse conteúdo dos MCs que não perdoaram na batalha Você quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário e você pode receber um salve no final do vídeo Mas desce aquele like aqui pra ajudar a gente na meta também de um milhão de inscritos, certo? Muito obrigado aí, bora de vídeo Original sanguinário, sou mais original revolucionário Não é que eu conheço, é seu irmão, você pega na arma, eu pego pra revolução Pode crer a diferença da revolução, é tu, é tu, se vai comigo, é da favela o trem de bolsa Envolução carteirária, te apresento pra você Apresenta pra você, por hipocrisia Se fosse pra Bebóia, eu não batalhava todo dia Só pra você, porque a minha vida é a pior Eu batalho pra tentar mudar a cabeça dos menores Então só vou levantar o jogo social Dentro do sistema carcelário nacional Você nunca fez nada desse jeito, eu vou dizer E depois reclama quando eles vêm armar do birrão pra você Você pode falar, a sua rima é fraca, nunca que vai me ganhar Você vem pra cá com seu título e critério Agora eu te falo, minha rima é um mistério Entra na sua mente, tem cabulosidade Você não tem sinceridade, nem maturidade Precisa, você não tem sinceridade, você vai lá Escuta bem, proponho e venho Mostrando pra você que é uma sua rima Mas hoje eu te entretenho Se lhe dá teu parceiro, escuta aqui, eu vou te falar Se você é barco, nunca vai me ganhar Ela surgiu, mas ela sumiu Depois que risco com seu flow Ela surgiu, depois sumiu E não gostou do meu flow Mas depois você mudou Você na cama, eu fiz um show E não gostou do meu flow Mas agora eu acho que é um instrumental Você desviou, sua rima é mistério Saúl pra su, sua rima é mistério Onde eu sou escondido E não gostou do meu flow Eu vou falar pra você agora, vai Mexa o foda Eu não faço vergonha Mexa o foda porque eu faço mais rima Do que traficante passar maconha Aí na mão, olha só Você passou vergonha Aí, é igual filme, eu te entretenho Só que pra ouvir, você preferia estar em casa O que cê fala que aqui é no meu pescoço Mas cê lembra que eu sou do Nordeste Então no meu nome também tem elo É no pescoço É porque em batalha existe dois tipos de patrick Aquele que ameaça e diz Olha a faca É aquele que é orla e faz batalha de alambique O que é orla e faz batalha de alambique Não vai fumar o beck de nós Então passa o bique E a alambique é a caneta Que é a pegada da patitina da batalha Só que bique é caneta E tu fica no prejuízo Eu passo do inscreve a letra E eu passo esse províncio E eu passo do meu pescoço E eu passo do meu pescoço E eu passo do meu pescoço A gente nunca representa O rap é uma tempestade E na sua mente noventa Sacou? Arrimaram o César Olhando pra esse ponto Fico pensando mano Cadê o César? Pergunta cadê o César? Não procedei E eu olhando pergunto Quem é você? Aí mano, mano tudo bem Eu sou o cara que fiz meu nome Sem invejar ninguém Tiozão, você tá fudido Eu sou o cara que não vivo na sobra do ex-menor amigo Todo respeito, satisfação, MC Johnny Com o seu mano Nada vem na batalha, não age Se honra de traficar e depois chora Porque foi bucagem Idiota, você não tem competência Te quebro na batalha, você só mostrou demência Minha causa é legítima Aí sou maluqueiro, traficante Depois me faço de vítima Aí eu chego, eu vou te falar Aí demorou, demorou, demorou Aí eu chego, eu vou te falar Eu que sou a vítima da história Cadê teu celular? E aí? Cadê o meu nome? Esse é outro que você comprou Porque eu sou corinthiano Demorou, né? Mas eu vou esse baile Mas quem tem o celular? Cadê teu freestyle? UU 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 Com o MC, isso é 2017, ele não tá aqui Então se representa e faz a sua parte Lugar que tem museu, sempre vai ter a arte Para de falar do 90 Cê tá panguado, eu também preferi o Cid E nem tô reclamando Me coloca pra casa, tá ligado A diferença entre nós é que eu sonho acordado Cê não tá reclamando, na batida cê é ruim Apanhou pra ele, ano passado já ganha pra mim Então, agora cê vai vendo, né, irmão? Sabe qual é a nossa diferença? Hoje eu vou ser campeão Tá tranquilo, essa amiga até esperada Falar é fácil, mas até agora só tá tomando porrada Então volta pra casa, pode ir pra, garoto Me ganha com o seu nome, não com o nome dos outros Não é por nada disso não Cê não compareceu, todo que um dia foi Um dia já bateu Cê sabe, ele é meu mano Isso pra denegrir Todo mundo que levanta, um dia teve que cair Tá tranquilo, pode ir pra, irmão Mas acabo contigo aqui nessa sessão Eu sou de quebrada, explico pros ilusão Se o papel é mentiro, cê quer no pé ou na mão? Ae, cê será mentira, você dá bala Veio comprar na loja, seu troco vai ser em bala Seu troco vai ser em bala, mas cê pode ficar firmão No pé ou na mão, cê não acertou meu coração Então se contigo, cê vai cabecular Enquanto sabe bom viado, cê não sabe te matar No pé ou na mão, cê não acertou meu coração É porque aqui tem três quilos de proteção É que você é perfeita, cê pode me ensinar Desculpa, mano Eu te falo uma verdade, ninguém é melhor que ninguém Isso daqui, mano, não é campo de universidade Não é que eu sou perfeita, minha filha Sabe por que você pede esmola Eu sou pique racionais Minha nota sempre é 19,5 no rosto Na verdade, porque se acostuma Os povo falam muito bem de você Mas na minha frente, cê não foi merda nenhuma Por isso minha rima é o meu maior escudo Não é seu maior escudo, minha amiga Porque nessa batalha cê me tromou E agora cê tomou tiro Eu sou saudade de verdade Se mesmo sangrando na guerra Eu aguento até meu último suspiro É o último suspiro, você cai Eu sou espadachim, sou o último samurai Eu não quero ter foto, eu não quero ter like Quero fazer freestyle, eu não quero ter hype Pergunta lá, mano, por que a rima sempre brasa Quem disse que o hype eu posso levar pra casa? E aí, Ronaldo, eu sou o Romário Deixa a bola no pé que ela só marca o gol Sinceramente, acho que você até quer mais um verso No pé dela é o Mizuno Do meu lado a Mizuniverso Tá ligado, meu parceiro É a Mizuniverso Agora eu vou acabar Ser só mediqueiro Se escuta esse rap Se ela é Fiona Eu sou mais morto que o Xereque E eu vim te encher Só pra acabar com o ego Se ela é muito feia Ser fiote de cruz credo Aí, você quer falar do Tavi? Meu mano, eu quero que você se exploda Na sua barriga não tá vim Tá a dega toda Tá se achando muito, mano? Vê se você desce, desce e solto Se fizer a pose de quebrada Você quebra o palco Tudo bem Pode queimar palco na sessão Só que eu acho que eu sou o MC quebrada Eu tô acima de todos Porque o rima tá no chão É isso mesmo A gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo Na nossa lista dos salves aqui Porque é isso Todo dia tem vídeo aqui E as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui É pro Rafael Lima Ô louco Tamo aqui junto Todo dia com você Depois dele O salve vai direto pro Felipe De MG Ah não A gente tá falando aqui ó De um salve Que mostra o quanto Que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só Tão falando pra mandar um salve Pra Espanha Eita Tem gente em outro país Vendo a parada Então obrigado na jornada Porque isso aqui é mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo É nóis quebrada